Boa noite, boa noite! Pra você que tá chegando, eu sou a Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana e eu vim fazer aqui uma live Dona Ana Responde! Com o dente sujo que eu tava, é por isso que você chegou aqui se eu não tava aqui, eu fui lá dar uma limpada, né? Mas é que eu terminei de juntar e eu vim pra cá senão não dá tempo de fazer uma live bonitona pra vocês, tá? Oi Leandro, olá pessoal, oi Marcela fala sobre dependência emocional, ô meu Deus! Inclusive tem muita dependência emocional no trabalho, viu? no ambiente, na empresa. Deixa eu só avisar aqui, a Yara, que eu entrei, vai que ela não sabe, né? É, então rapidinho. Dependência emocional. Dependência emocional é um pepino e você sofre disso e nem percebe. Sabe por quê? Porque todo dependente emocional sofre com a cegueira emocional. Você nunca ouviu falar nisso? Então deixa eu falar pra você rapidinho. Cegueira emocional, tá? Pessoas que comem demais, pessoas que compram demais, né? Que vivem em relacionamentos abusivos, né? Por conta da dependência emocional, vivem muito tempo em relacionamentos abusivos por conta da cegueira emocional. Então vou dar um exemplo prático aqui, tá? Eu fui dependente emocional. Tem problema nenhum dizer isso pra vocês, por isso que eu fui estudar tanto sobre relacionamento, tá? E na cegueira emocional, por exemplo, a minha cegueira emocional. Qual que era a minha cegueira emocional? Qual a emoção que me cegava? Medo. Eu achava que se eu saísse daquela relação, eu não ia conseguir o mesmo status profissional. Eu não ia conseguir manter uma casa sozinha. Olha gente, olha que coisa. Eu achava que me preocupava demais com o que as pessoas iam pensar. Medo. Então esse medo me cegava de tomar atitudes de saudabilidade pra minha vida. Quais eram elas, né? Se a relação não tava ruim, eu precisava resolver, né? Eu precisava olhar pra aquela situação que tava tudo cagada e me movimentar pra que aquela situação trouxesse desconforto. Então a primeira coisa que o dependente emocional sofre é a cegueira emocional. E a cegueira emocional, ela não está presente somente num relacionamento, tá? Marido, mulher, né? Entre casal, entre parceria. Está inclusive no próprio trabalho. Às vezes você quer tanto uma colocação, tem tanto medo, né? De não chegar lá, que você se submete, né? Você compra as melhores roupas, né? Que você faz, se submete, né? A circunstância, puxa o saco a qualquer preço. Por quê? Porque você está cego, tomado, né? O medo também, né? O medo de não ser, de nunca chegar lá. O que acontece? Você não consegue perceber que a movimentação que você está está fazendo está te aprisionando, né? Se você compra lá roupas super caras, né? Pra poder ficar seguro e mostrar que você tem poder, que você está ganhando bem e tal, mas não está ganhando isso, teu cartão de crédito, essa circunstância vai te aprisionar. Então a cegueira emocional, ela vai te aprisionando. Essa é a base, é a base. A primeira coisa da dependência emocional é essa cegueira emocional. Sempre uma emoção que cega. Pode ser medo, pode ser apatia, pode ser vergonha. Medo, medo de, não dá conta. Apatia, simplesmente está tanto tempo nessa voz que é isso que tem, não consegue, não tem forças mais pra lutar. Vergonha, meu Deus do céu, o que vão pensar, tá? Tristeza, aí passa a dar uma tristeza profunda. Todas essas emoções cegam, tá? Todas essas emoções cegam. Inveja, né? A inveja começa a cegar. Então, essas, essas, é, eu queria tanto, né? Ter a vida do outro, você gostaria de tanto ter a vida do outro, você não consegue olhar pra tua que está muito complicada e não consegue cuidar dela. Quando é que a dependência começa a surgir? A independência é quando você começa a subir na escala das vibrações emocionais e você passa a ter coragem. Mas a coragem não vai te tirar da dependência emocional. Não é isso, inclusive. Subindo na escala das vibrações emocionais, o grande pulo do gato na dependência emocional que você vai para a independência emocional é quando você aceita que você é dependente emocional, que você é doente. E nesse momento, isso não é pra você ficar triste, não. Falar assim, é que merda, achei que você ia ter uma boa notícia, uma excelente notícia. Quando a gente percebe que a gente está doente, a gente começa o tratamento. E o tratamento não dá pra eu falar aqui somente numa live, tá? Eu vou fazer um evento, né? Mais pra frente, vocês ficam de olho aí, explicando melhor como é, né? Eu vou fazer uma aula, se chama Desvendando a Dependência Emocional. E você fazendo essa aula, muitas vendas vão sair, né? Ou se você não vai passar, não vai sofrer mais com a cegueira emocional, pode ser um divisor de águas na sua vida. Então, fiquem de olho aí, vai ser um evento online, gratuito, né? E logo, logo vocês vão ter mais informações. Por quê? Porque eu tenho também um curso sobre dependência emocional e eu só abro duas vezes no ano, só. Tá? Então, vocês fiquem de olho aí que logo vocês vão ter novidades, tá bom? Mas, por enquanto, primeira coisa, vocês já vão caçando isso. Qual é a minha cegueira emocional? Qual é a emoção que está me cegando nessa relação? E a gente se encontra lá nesse evento, tá bom? Posso ser dependente emocional por amizades? Pode, você pode ser dependente emocional por amizade, morre de medo de perder essa amizade e se submete a tudo. E essa pessoa te manipula. Pode ser dependente emocional no trabalho. Também tem alguém lá que te manipula e você faz de tudo por essa pessoa. Ou acredita que só nessa empresa você será feliz. Ô, meu Deus do céu, né? Então, em vários níveis. Na própria família, não só com o parceiro. Pode ser dependente emocional de um filho. Pode ser dependente emocional de uma mãe. Você é meu fã? Wendy Bears, Norns 635. Muito obrigada, gente. Às vezes nem eu acredito que eu tenho fã. Fez sentido isso pra vocês? Então, dependência emocional. E é um treco que faz, ó. Vocês perderem dinheiro. Vocês perderem o sono. Vocês perderem a fome. Ou comer demais. É uma doença complicada. Oi, Roberta. Que saudades. Eu vejo seus vídeos aqui no TikTok. Que bom que vocês gostam. Tem fã, né, Roberta? A Roberta. Eu conheci a Roberta aqui no TikTok, né? Ela passou a me seguir. E uma vez eu fui pra Gramado. E a gente acabou se conhecendo no aeroporto. Ela estava em Porto Alegre. Ela não é de Porto Alegre. A Roberta tem uma história muito linda. De recuperação, de superação em relação ao câncer. E ela foi me ver no aeroporto de Porto Alegre. E foi um momento muito legal. Roberta, um coração. Um beijo, viu? No seu coração. Fico muito feliz da nossa troca. Bora lá. Podem mandar brinque bom que vocês gostam, né? Vocês têm vontade de conhecer eu? De me conhecer? Eu brinquei pra Roberta. Roberta, vamos ver se não tem suvaqueira. Eu sempre brinco. Que eu transpiro demais, né? É verdade. A Roberta, inclusive, a Roberta fez um curso meu. Que fez o super eu, né? Foi muito legal. Foi muito bacana, né, Roberta? Você gostou? Foi muito legal o super eu. Ser dependente dos meus vídeos? Ai, meu Deus. Sem dependência emocional aqui, hein? Né? Calma aí, vamos ver. Processo de separação tóxica. Gente, processo de separação tóxica é uma bosta, sabe? Porque foi tóxico, foi horroroso, mas você ainda fica preso à tua vida, aquela vida do passado. As pequenas migalhas de lembranças boas, né? Pare com isso. Não pare com isso, que eu não tenho o poder de fazer você parar nada na sua vida. Mas, reflita o seguinte. Se você ficar apegada a essas migalhas, você não vai se abrir para coisas muito maiores e maravilhosas para esse novo momento, né? Vocês não perdem meus vídeos? Que bom! Eu amo a Dona Ana, não. A Dona Ana é meio maluca, né? A Dona Ana é meio cansada da internet. Mas estamos aqui, estamos aqui. Mande lá sua pergunta para você que entrou agora. Muito obrigada pelo carinho. Eu sou Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana. Vim aqui tentar ajudar vocês da melhor forma possível. Vou falar uma coisa para vocês. A cegueira emocional come-se muito, tá? Como dependente emocional, eu também comia muito. Então, se você também passou por isso, né? Hoje eu vivo uma vida muito mais saudável e sou praticante do comer consciente. Esse curso, inclusive, que eu estruturei de uma forma muito simples, né? Para que todas as pessoas pudessem fazer. E eu, olha que louco. Eu comecei a descoberta da dependência emocional e eu comecei a ter autodomínio através do alimento. O alimento, né? A forma como eu me relacionava com o alimento, através dessa cegueira emocional, fez o quê? Fez com que eu passasse a ter muito mais autodomínio sobre mim. Sobre as minhas emoções. Isso fez tanto sucesso, foi tão significativo na minha vida, que eu criei um programa no Comer Consciente. E se você sentiu no seu coração, tá passando por isso, né? É só você entrar aqui no link da minha bio. Esse, ele tá online, né? Ele tá lá disponível pra você o ano todo, diferente do curso do DDE. Que é somente uma vez por ano, né? Que eu, duas vezes por ano que eu abro, tá? Então, se você sofre com a compulsão alimentar, não entende por que que tá comendo as emoções e quer fazer um programa, né? De 21 dias pra olhar pra isso e emagrecer. Vai acabar sendo, né? Se você fizer bonitinho, vai acabar sendo... Vai ser causa, é, efeito, né? Entra aqui no bio e já... Lá tá descrito pra você sobre o comer consciente, tá bom? Vocês tão mandando pergunta aqui? Oi, Robtec, brincada, viu? Obrigada. A Roberta... Ó, a Roberta ajuda muito nas respostas aqui, viu? A Roberta, a Yara... Ele chamou pra sair, eu arrumada, ele desmarcou. Sumi, ele está puxando assunto. O que que eu faço? Se ele, você se arrumou, ele desmarcou, né? Aí você acabou sumindo e agora ele tá puxando assunto, é... Primeira coisa, né? Vamos ver se você não tá com um pouquinho de orgulho aí, porque de alguma forma, né, foi... Não foi... Levou um bolo, né? Mas você não sabe por que que esse bolo aconteceu. Agora, se a pessoa nem satisfação deu, e isso gerou muito mal-estar, antes de qualquer coisa, gente, vocês precisam honrar os seus sentimentos, né? Antes de qualquer coisa. Quando você honra os seus sentimentos, quando você é fiel a si mesmo, quando você honra algo que faz bem ou mal, né, bem pra você... Obrigada, Diego. As chances de você ficar bem, se recuperar, é muito maior, né? Boa noite. A Roberta disse bem assim, né? Você que sabe, você tá querendo responder, ou ele tá vacilando muito. Realmente, se a pessoa tá vacilando muito, sai fora, gente, né? No fundo, no fundo, vocês já têm os sinais. Vocês querem que eu valide, né? Como parar de se sabotar pra fazer as coisas, tipo academia, eu pago, mas não vou. Primeira coisa, vocês têm que dormir. Parece idiota o que eu tô dizendo, mas é. Sabe, muitas vezes a gente não... Vocês entram num ciclo vicioso, né? Vão dormir super tarde, acordam cedo, porque tem as obrigações, né? Esse dia vai ficar capenga, porque você cortou todo o ciclo circadiano, seu relógio biológico não está tudo fora do horário. Aí, o que que acontece? Vocês querem ser produtivos com isso, vocês querem ir pra academia, vocês querem comer pouco, é impossível, até por uma questão hormonal, porque toda uma gama de hormônios, eles são posicionados bonitinhos em relação ao horário, em relação à luz, à exposição de luz. Eu nem sabia, né? Sobre esses dias que a gente tem um hormônio noturno, que ele só é ativado no noturno justamente pra parar de que você faça xixi. Ah, que louco! Nem sabia disso. Então, pense, a riqueza que é teu corpo. Então, a primeira coisa, você precisa dormir. dormiu uma boa parte da sua energia durante o dia pra que você estabeleça as suas metas, nossa, você vai ver só. Você vai olhar pra você, vai dizer, meu, como é que eu não fiz isso? Mas tem que fazer uma boa higiene. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa é, tem que fazer sentido pra você. Às vezes vocês colocam na cabeça de vocês que fazer academia é ir lá ficar puxando ferro. Eu amo fazer isso, mas não precisa ser isso. Você pode fazer uma super caminhada que depois pode evoluir pra uma corrida, pode pedalar, pode jogar vôlei, futebol três vezes na semana, porque às vezes vocês querem emagrecer, ficar forte, e acham que é atividade física, né? Eu não entendo muito disso, mas há anos eu treino, e a coisa que eu sei que uma das coisas mais importantes é você precisa dormir e precisa se alimentar bem, que a maior parte do teu tempo você tá fazendo isso. Você vai uma horinha na academia, duas, quem gosta mais. Então, ressignifiquem exatamente isso que você tá precisando, né, fazer e também dê uma chance pro seu corpo produzir energia através de uma boa higiene do sono. Espero que tenha feito sentido. E se puder andar, ande, né? Comecei a tomar remédio pra dormir, tá dormindo bem. Gente, cuidado com a medicação, tá? É mesmo que tenha sido por prescrição médica. Por quê? Porque o médico, no primeiro momento, e ele sabe o que ele tá fazendo, manda você tomar por um tal período, e depois volta aqui pra ver como é que tá. Vocês voltam? Não, vocês não voltam. Aí depois o remedinho fica lá guardado na gaveta, né? E vocês param de tomar sem ter falado com o médico. Aí quando vocês não tão dormindo de novo, vocês voltam lá a tomar o remédio por conta própria. Depois você diz ou que o psiquiatra não funciona ou que o psicólogo não funciona, mas você não fez funcionar a sua parte. Tomem cuidado. Remédio pra dormir tem que ser acompanhado de um tratamento, tá? Com prescrição médica e a melhor coisa que tem a se fazer é trabalhando juntamente uma higiene do sono pra que você vá aos poucos induzindo o sono de forma natural. Gente, esse trem é muito sério. Não brinquem com isso, tá bom? Ana, como lidar com a separação dos pais e o pai não aceitar e achar que você, filha, vai abandonar também? Sabe, seu pai, seja, eu sei, difícil, né? A minha pequena, quando eu me separei, ela virou pra mim e disse bem assim, mãe, você não imagina o quanto é duro ser filha de pais separados? Eu realmente não consigo nem imaginar porque eu nunca vivi isso, mas eu imagino que deve ser muito duro. Mas, e engraçado que às vezes os pais, né, são mais irresponsáveis e imaturos do que os próprios filhos. A gente, né? Nas nossas dores, no nosso egoísmo. Mas você como filha, o que que eu indico, se você tem mais acesso a informação, a vídeos assim, né, se fortaleça e acolha um pouquinho o seu pai. Quem sabe, inclusive, isso vai te ajudar no próprio processo de separação, não esquecendo, né, que ele é o pai, é ele que tem que mostrar força nesse momento, né? E logo, logo, e deixando claro isso pra ele. Pai, bora, eu sou a filha aqui, quem tinha que estar sofrendo sou eu. parece bobo, mas quando cada um se posiciona energeticamente, né, na constituição familiar, isso é uma grande, gera uma cura, né, ali do sistema. Então, eu te indico a fazer essa movimentação e ir cuidando de você, né? você tá vivendo com o luto, todos estão vivendo com o luto, o luto da família perfeita, é dureza mesmo, mas olha só, como toda dor passa, tende a passar, mas precisa dar tempo para que o tempo cure essa ferida, né? Dona Ana, olha, essa pergunta é bem importante, Benilton. Dona Ana, obrigada, Benilton. Dona Ana, como parar os estágios iniciais da depressão? Os primeiros estágios ali da depressão é um estado deprimido, né? Então, assim, é normal, tá, a gente ter estado deprimido, todo mundo tem. o que que é anormal? É anormal, então assim, todo mundo tem oscilações, né? Altos e baixos, né? Como diz a minha pequena, poxa vida, mãe, cada dia uma coisa, assim, cada dia você tem que viver com uma montanha russa. O problema é o seguinte, estados deprimidos fazem parte dessa montanha russa da vida, o problema é o seguinte, se você começa a ficar, né, muito tempo nesse estado deprimido, visitar esse momento de estado deprimido ao decorrer da sua vida, você não percebe, mas o que que acontece fica muito mais difícil de voltar, né, de ter mais subidas. E esse estado deprimido, olha só, esse estado deprimido, ele vai te abocanhando, porque esse estado deprimido também, por mais que seja extremamente horrível, ele economiza energia, ele te deixa numa apatia, ele te deixa numa tristeza, ele te deixa numa vergonha, e isso vai te consumindo. Então, quando a gente percebe que a gente está ficando cada vez mais deprimido, a gente precisa fazer com que essa energia, então a gente sai daqui pra gente poder subir. E a natureza, ela é tão perfeita que ela já te deu mecanismo pra isso, tá? A gente deu possibilidade pra isso. Primeira coisa, ela te deu o sono. Cansei de falar aqui pra vocês, gente, sono é uma coisa muito séria. Primeira coisa, você precisa dormir. Às vezes as pessoas estão ficando em estado deprimido, porque elas não dormem mais. Essa luz aqui, né? Esses estímulos, até muito tarde, não deixam um sono reparador. Segunda coisa, respira. Ninguém mais respira. Se eu convidar vocês pra respirar aqui, quando eu voltar, vai ter menos gente nessa live. Ninguém nem espera mais respiração. Então, às vezes, você só precisa respirar. Terminou o dia, o dia foi muito difícil? Respira. Respira. Antes de falar alguma coisa pra uma pessoa, vira e fala, não, calma, só um pouquinho. Juro. Isso faz com que tudo em você entre em equilíbrio, a sua reação diante das circunstâncias vai melhorar muito, você oxigena o seu cérebro, um punhado de coisa vai acontecer. terceira coisa, gente, a natureza te deu natureza. Às vezes, você precisa voltar pra casa, voltar pra natureza. Então, onde você tá, pode ser um tico de grama, tira o sapato, fica lá um pouco, toma um sol, junto com isso, faz uma respiração, é o resetar da natureza. E isso te energiza. E ainda não contente, a natureza fez o seguinte, te deu alimentos de altíssima qualidade, de altíssima densidade nutricional pra recompor toda a sua energia, além de te hidratar. E fala assim, o seguinte, água, faz o teu corpo funcional, ó, que é uma maravilha. E pra que tudo isso funcione de forma harmoniosa e ainda deu gás, te deu movimento, né? De alguma forma, você consegue fazer movimento pra ativar o seu corpo. Eu poderia inventar moda e dizer o seguinte, né? Conceitos, nananã, nananã, isso é o que funciona mais rápido, esse conjunto de atividades é que faz com que você sai mais rápido do estado deprimido. Porque deixa eu te falar uma coisa muito séria, você ficou ali no estado deprimido há muito tempo, você ficar na depressão é dois toques. Chegou a depressão, meu amado, aí o negócio muda de figura e é muito mais difícil. Você não precisa deixar a depressão te abocanhar. Fez sentido pra vocês isso? Uh! Como é que eu lido? Como é que eu lido com aceitação, baixa autoestima e validação? Tá, gente, primeiro as pessoas não entendem o que que é autoestima, tá? Autoestima é carinho por você. Primeira coisa. Então, quando você cultiva, você tem carinho por você, né? Então, você não toma Coca-Cola, você vai tomar um suco de acerola com melancia porque você foi no nutricionista e ele falou que você tá com pouco cálcio lá, não sei o que, você precisa. É o meu caso. Isso é autoestima. Isso é autoestima. Autoestima não é colocar a leg em branca e dizer eu me aceito como eu sou. Não é isso, tá, gente? Autoestima é carinho por você. Se você colocar a calça branca, né, e você se sentir bem e se você, né, vê que isso te deixou além de confortável, você está se aceitando, aí sim é autoestima. Mas autoestima nada mais é do que ser carinhoso, carinhosa com você. quando eu sou carinhosa comigo, eu não, o que que acontece? Eu tenho um repertório, vou ficando com um repertório, com informações sobre mim, informações preciosas. E o que que acontece? Eu vou entendendo, quando eu vou sendo carinhosa comigo, eu vou entendendo que eu tenho coisas muito legais. Então, por exemplo, se eu sou carinhosa comigo, carinhoso comigo, tomo uma, como uma boa alimentação, né, cuido de mim, não bebo, o que que acontece? Eu começo a descobrir que eu tenho um autodomínio. Uia! Tudo bem, não posso ser um gato, uma gata lá, mas tem autodomínio. Bom, a galera não tem, já estamos nu, já estamos saindo melhor do que, já estamos saindo na frente, né? Com autoestima também você descobre, né, cuidando do seu cabelo, você descobre que ele é muito mais bonito que você imaginava. Ou então, tudo bem, né, começa a cuidar do cabelo e fala, puta, é complicado mesmo, mas olha só, o meu olho é legal. Quando você precisa olhar pra você? Você precisa ter esse carinho, você, isso requer prática, gente, requer prática. Requer prática você olhar nu no espelho, né, e aceitar o que você vê. Você vê, porque o que acontece, você vê o defeito, mas você não consegue cuidar desse defeito e cultivar coisas boas. Isso requer prática, isso você não vai conseguir de um dia pro outro. Quando eu tenho essa autoestima, eu olho pra mim e eu começo a aceitar pequenas partes que na prática vão se tornando várias partes, o que que acontece? Eu não preciso mais da validação do outro. Por quê? Porque eu estou me aceitando, eu estou me validando, porque, inclusive, não adianta, preste atenção, parem com essa mania de querer ficar esperando a validação do outro. O outro não vê o mundo como você. O cor de rosa pra mim não é o cor de rosa pra você. Então, não vai adiantar, olha, o que você achou do meu cabelo, né, não está prateado ele. Hum? É cinza? Não, não acho nada. Ai, meu Deus, tá vendo como eu sou horrível? Eu falo, não adianta fazer nada pra esse cabelo. é você que tem que validar através da sua prática. Só que isso requer prática, a gente e ninguém conquista isso de um dia pro outro. Mas eu juro pra vocês, se vocês comecem a praticar isso constantemente, fica pelado na frente do espelho, fala, nossa, tá caindo, né, aqui, ó, aqui ainda tá um caldo, olha só, tem branco, mas nada que uma boa tinta não dê. eu tenho melasma, eu tenho ruga, eu tenho pelanca, assim com todos vocês. Mas no geral, tem coisas muito legais. E você também é assim. Lembrando que autoestima, gente, não é só uma questão de aparência, é uma questão de vida, aceitar a vida. Eu sou uma psicóloga esquisita, eu não conseguiria ser bonitinha no formato que, às vezes as pessoas têm, né, mas isso não me faz menos profissional. Ou eu não ajudo menos pessoas. Mas eu precisei aceitar isso. E as pessoas não vão me validar, porque vai ter gente que não vai gostar desse meu jeito espalhafatoso e tá tudo bem. Mas eu preciso me aceitar. Se eu não me aceitar como uma psicóloga que eu sou e que eu estou me tornando, ninguém vai aceitar. Porque as pessoas nem vão me ver como eu realmente sou. E elas estão vivendo os seus próprios infernos pessoais. Fez sentido isso pra vocês? Eu não bebo água, porém fico louca no doce. Vocês precisavam ouvir isso. Vocês precisavam ouvir que vocês precisam se aceitar. O outro não tem tempo pra te aceitar. O outro tá amargo pra te aceitar doce. E daí se ficarem esperando a validação das pessoas, ai dona Ana, mas eu tô há tantos anos sozinha, sozinho. Bom, você queria estar o quê? Com qualquer tipo de pessoa do seu lado? Pessoas doentes, pessoas chateadas que só dão trabalho. Pra quê? Pra ter alguém do teu lado e você ser validada como pessoa? Ah, meu Deus. Gente, pessoa, que alma pequena. Se deu tempo também de se curar. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil ficar sozinha. Eu sei que é difícil olhar a vida do outro e se comparar, mas você não sabe o que o outro verdadeiramente está vivendo ou está te mostrando. Reflita sobre isso. Você tá acostumado demais a comparar a sua vida com o do outro e não consegue ser generoso, praticar autocompaixão com você mesmo. Sabe? Agora, pare o que você está fazendo. Fale pra si mesmo. Se você entrou nessa live, se você entrou nesse vídeo agora, pare o que você está fazendo. Feche os seus olhos se for necessário. e seja generoso com você. Fala, não, calma. Calma, espera, para tudo. Eu preciso ser generoso comigo porque, apesar de todos os erros, minha ciência, sou uma boa pessoa e tudo o que eu fiz foi na tentativa de pedir ou entregar amor. Eu falhei. Falharam comigo. Mas isso não me faz uma pessoa má ou uma pessoa que não é merecedora. você não entrou à toa nesse vídeo. Pare de ser tão cruel com você. Seja generoso com você. Faça isso todos os dias e você vai ver só a sua vida se transformar depois. Você vai voltar aqui pra mim. Você vai comentar e vai dizer assim, Dona Ana, funcionou. E eu vou te dizer, viu? Precisava praticar. porque você já é bom em ser crítico como você já nasceu aí, ó. Tá aí. Não se preocupe com isso. Você não vai ser um egoísta ou um acomodado por conta disso. Fique tranquilo. Tá bom? Ai, pessoal. Acho que até eu precisava, viu? Desse momento que a gente acabou de fazer é uma prática de mindfulness. Vamos finalizar com uma prática de mindfulness? Olha lá, ó. Onde vamos usar a intenção, a atenção e a atitude. Nesse momento aí, tome a atitude. Feche seus olhos. Feche seus olhos um pouquinho. Coloque a atenção na sua respiração, ó. Inspire bem devagar. Solte. E intencione. Intencione que essa noite você vai ter uma noite maravilhosa e que pelo menos hoje, pelo menos hoje, nesse momento, nessa live, nesse vídeo, você vai se aceitar exatamente como você é. Será generoso, praticará a autocompaixão consigo mesmo. Entendendo que nesse momento precisa se perdoar pra continuar seguindo porque tudo que você fez foi porque você queria o melhor. não somente pra si, mas pra quem você acreditava que poderia, né, ter o seu amor. Inspire. E solte. Isso aí, gente. Isso aí. A vida passa muito rápido. Respirem. Não tenham medo de falar que amem. não tenham medo de ser quem vocês são. Sabe por quê? Tudo passa muito rápido. E quando você se molda pra ser aquilo que a pessoa quer, pra que a pessoa valide, você tá enterrando temporariamente a pessoa mais importante da sua vida. Você. E isso não é ser egoísta. quando você preserva a saúde mental dessa pessoa que é você, ao invés de você ficar meia boca pra uma única pessoa, você se torna uma pessoa extraordinária para dezenas, centenas de pessoas. E é isso que a natureza pede. Reflita sobre isso. Tá bom? Tá bom? Se tá com vontade de chorar, chora. Se está com vontade de desapegar, desapegue, coisas novas só surgem na nossa vida quando nós desapegamos do velho. Eu espero de coração que essa live tenha feito sentido pra vida de vocês. Sempre faz na minha vida. A live acaba sendo pra mim também. Se vocês sentirem no coração, né? Quem tá sofrendo aí com sobrepeso, vá lá já, compra ou comer consciente, faça parte, né, desse grupo de pessoas que aprendem a comer, não pela compulsão. E se também sofrem com ansiedade, também tem lá práticas descomplicadas pra diminuir a ansiedade. E eu espero de coração que mesmo que você não compre nada que você esteja aqui num próximo momento e nós vamos crescendo e nos desenvolvendo juntos, porque essa é a grande missão, esse é o grande propósito. Certo? Se você anda sem rumo, né, se você anda sem rumo, assista meu vídeo lá que eu postei hoje aqui nas duas plataformas, né, Deus ameçoe a vida de vocês também. E quem caiu aqui de paraquedas nunca é de paraquedas. Você precisava estar aqui, você sempre está no melhor lugar que você poderia estar. Certo? Olha lá, ó, lepidema precisa desinflamar. O comer consciente pode te ajudar nesse primeiro momento, nesses primeiros 21 dias, tá bom? A poteótica tá aí, façam o curso da dona Ana, ela tá dizendo, né? Vai ter curso a poteótica em dezembro vamos lançar novamente e olha aí, ó, se já tem a validação da poteótica. Se cuidem, vão dormir, pelo amor de Deus, já são 10 para as 9, fiquem bem, se cuidem e até a próxima live.